Próximo dia é o dia de sete e meia da noite. Não pode sair de Paris, como vamos fazer? Se eu não aparecer, ele vai estar em Londres. Vamos fazer desse jeito. Vamos. O Rexha se comporta como que ele se comporta. O que é que ele se comporta? O que é que ele se comporta? Que gatinho, pouquinho. O Rexha se comporta como que ele se comporta. O Rexha se comporta como que ele se comporta. Assista esse episódio duas vezes seguidas.